Ok, estamos aqui com a Socorro, Socorro de quê? Socorro Vasconcelos Socorro Vasconcelos Socorro, qual a importância desse projeto aqui, criado pela Prefeitura? E assim, é importante que ele continue no município? Com certeza, né? Por quê? Ah, porque isso é muito bom, meu filho participou e eu acho que vai classear mais criança, entendeu? Incentivar, porque... Eu, pelo menos o meu, né? Eu acho que ele achou muito bom, né? E aí, como outras crianças também, né? Você viu ali que a ideia do prefeito é estender para toda a rede, é legal a ideia? Com certeza, né, não? Porque até as outras crianças que não participaram, né? Aí eles mesmo falando, os outros vendo eles, vão querer participar também, né, não? Com certeza. Muito bem. Acho que foi muito bom, né? As outras escolas que ainda não foram contempladas agora, vão ser, né? Que é por etapa, né? Acho que isso é muito bom. Obrigada.